Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia, peço a todos para poder se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e por favor ativem o sininho para receber as notificações referentes ao nosso conteúdo. Meus amigos, vamos lá sem demora porque tem muitas notícias para a gente trazer para vocês. Primeiramente, parabenizar o Clube de Regatas Vasco da Gama, hoje é uma data importante para todos nós que somos vascaínos, pois São Januário completa 93 anos de existência. São Januário que é o símbolo da igualdade e do respeito, que é parte da resposta histórica. Então, parabéns ao Vasco da Gama, o único clube do estado do Rio de Janeiro que tem um estádio próprio. São Januário é orgulho para todos nós. Meus amigos, com relação a essa paralisação, ontem o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos, ele mencionou que dificilmente haverá retorno do futebol no mês de maio. Isto após ele ter se reunido com pessoas na CBF. Isso é muito preocupante, pois os clubes estão passando muita dificuldade, sobretudo o Vasco. A CBF, antes do retorno, vai fazer exames médicos em todos os atletas, desde a Série A a Série D. 180 times terão seus atletas passando por bateria e exames médicos, para que esse vírus não venha assolar os jogadores dentro de campo. Os clubes, por sua vez, estudam aí a possibilidade, é a preferência dos clubes, de fazer um campeonato brasileiro com 38 rodadas no formato atual. Ainda que este campeonato venha terminar apenas em 2021. Será desta forma, pois segundo os próprios clubes é mais rentável, o que garantiria que a Globo pagasse as cotas de TV. Ontem, alguns jogadores do Vasco da Gama deram declarações e declarações marcantes. O Iago Pikachu deu uma entrevista no Globo Esporte, mencionando a necessidade de melhorar. Ele fez uma autocrítica, mencionando que por diversas temporadas ele começou bem melhor e que ele tem se cobrado muito. Eu espero que o Iago Pikachu entenda, de uma vez por todas, que ele é importante para o Vasco da Gama, é necessário que ele venha melhorar e que ele joga no Vasco. O jogador tem que ter este entendimento. Fred Guarim ontem participou de uma live no canal Atenção Vascaínos, onde expôs todo o seu amor pelo Vasco da Gama. Fred Guarim parece que já está no Vasco da Gama há uns 5 anos. Jogador que demonstra total identificação com o Vasco da Gama. E o Fred Guarim falou que tem como sonho encerrar a carreira no Clube de Regatas Vasco da Gama. Parabéns ao Guarim. A gente sabe que é um jogador que tem mercado não apenas aqui no Brasil, mas em todo o continente sul-americano e preferiu jogar no Vasco da Gama. Então, parabéns ao Guarim. Mas a entrevista mais marcante foi do Andrei. Andrei ontem no Fox Esporte, deu um choque de realidade, expôs os problemas extracampos a qual o Vasco da Gama vivencia, não descartou uma saída do Vasco desde que fosse melhor para ele, Andrei, e também para o Vasco da Gama. E foi muito triste ver o Andrei mencionando. Em 2020, nós não recebemos salários. Isto foi rede nacional. Outros torcedores de outras denominações tomaram conhecimento disso. O que essa diretoria faz com o Vasco hoje é achincalhar o clube. E isso é um choque de realidade. A todos aqueles que vivem vendendo sonhos num momento conturbado, o qual a gente não encontra soluções para o Vasco da Gama quitar esses três meses de salários atrasados. Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Conforme as notícias forem saindo, a gente volta. Muito obrigado pela atenção e Vasco neles. Valeu!